Você foi diagnosticado com Covid algumas vezes e teve aí umas sequelas graves. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo, como é que começou. Vamos lá, eu tive a terceira vez que eu fui internado. Eu fui pra Salvador numa sexta-feira, comecei a tossir no avião. Tinha uma reunião de manhã na prefeitura. Aí tem um show de alguma coisa lá. Aí eu falei, prefeito, eu tô assim aqui. Aí ele mandou um PCR, deu falso negativo. Falei, ah, então é gripe, né? Tudo bem. Em que época que era da Covid, só pra gente entender? Eu tava com 52 anos e na segunda-feira ia ser liberada a vacina pra 52 anos no Rio de Janeiro. Tá. Aí eu liguei pra minha médica, eu falei, eu tô mal pra caramba, tô passando muito mal, mas eu já vou direto vacinar. Você tá louco? Você vai fazer um raio-x do teu pulmão aí, vamos ver como é que tá. Porque se você tiver com Covid e você tomar a injeção, você tá... é horrível. É horrível, é. Beleza, fui, já tava com o pulmão tomado um pouco, fui pro hospital, passei por isso. E aí foi aumentando, 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 aumentando. Aí apareceu, não, aí apareceu, antes de aumentar, apareceu uma embolia pulmonar. Eu já tava fora da área do Covid, ela falou, se eu não... Deu ruim aqui, deu uma embolia pulmonar. Vamos ter que tirar anticoagulante em dose máxima. Aí rompeu meu intestino, que é uma dor absurda. Aí eu disse que ia botar bolsa de colostomia. Só que nesse inteirinho, o Covid, que tava baixinho, o pulmão que tava baixinho, subiu pra 84%. Então eu tava com 84% do pulmão tomado e tinha uma cirurgia muito séria pra fazer. Aí os médicos falaram, relaxa, calma, mas a probabilidade de eu sair vivo da mesa era menos de 15%. Aí chamaram toda a minha família, né, meio que pra despedir. Aí eu tive sorte, sorte não, né, porque eu acho que até a terceira página são os médicos, na quarta é Deus. Aí eu escapei, a intubação foi horrível. Intubação foi assim, a minha irmã chegou de Portugal, oi Lu, chega de Portugal, o médico, vai acontecer isso, isso e isso. A médica, vai acontecer isso, isso e isso, minha mulher, eu te amo, me dê um beijo. As enfermeiras me pegam na maca, vão lá, eu tava amarrado, me pegam na maca, eu senti o tubo entrando. Senti tudo, senti engolindo água e senti morrendo. Como senti morrendo? Você senti morrendo, eu senti apagando como se estivesse morrendo. Eu senti tudo, a intubação. Aí, de repente, eu abro o olho, a minha irmã, oi Lu, cheguei de Portugal. O médico, o exame vai ser assim, 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 a médica, o exame vai ser assim, assim, assado. A minha mulher, eu te amo. Aí, quando os caras pegaram na cama, eu, eu já vivi isso, eu sei o que vem agora. Eles vão me intubar, eu vou sentir tudo e eu vou morrer. Eu passei isso e eu contei 29 vezes. Lá pela décima quinta, eu falei, então o inferno existe, eu tô aqui. Mas já que o inferno existe, eu tô aqui, eu não vou me entregar fácil, eu vou sair na porrada com o Demo. Te juro que eu pensei isso, eu falei, eu vou arrancar esse tubo. Aí, aconteceu isso, eu falei, a hora é agora. Tanto que a minha irmã falava assim, por que você ficava assim pra mim? Porque eu não conseguia me comunicar. Eu tava amarrado numa cama de ferro. Você já viu a cama de hospital como é que é? Sim. É claro que eu só fui intubado uma vez, mas o meu cérebro, ele tava ali, eu já tava intubado, sentado ali, esperando o momento pra desentubar. Mas eu tava revivendo isso. Eu apagado, eu com um braço só, eu quebrei a cama de ferro. Eu arrebentei aquela parte de ferro inteira. Três enfermeiros pularam em cima do meu braço e um ficou voando. Por isso que eu falo que a gente só usa 10%. Depois eu tentei fazer isso. Não existe a menor possibilidade. Tudo bem, eu peso cento e tantos quilos, sou grande, mas você não quebra uma cama de ferro. Então, pra mim, foi um drama muito forte essa intubação. E foi quanto tempo de intubação? Acho que eu fiquei uns 4 dias. 4, 5 dias. E isso foi da primeira vez? Não, essa foi a terceira. Ah, essa já foi a terceira. As primeiras duas fiquem em casa, é. Ah, tá. Você só foi tendo as complicações e aí essa foi a terceira. Entubou. Aí, quando desentubou... Eu tava com uma bolsa de intestino. Aí, depois eu tive sangramento abdominal, que é uma dor horrível. Morfina não segurava. Eu tomei morfina junto com ketamina, que é anestesia pra cavalo. Eu berrando na UTI. Depois disso, eu... Eles me equalizaram. Eu ainda monitorado. Boa noite, boa noite. Aí, eu abro o olho duas horas da manhã. Tinha um 4 médicos de volta de meia. Falei, gente, o que vocês estão fazendo? Hum... Aí, eu só olhei pro... Pro quadro, né? Meu quadro. Eu tava com 180 de batimento cardíaco. Dormindo. Uma arritmia. Eu falei, gente, tá doendo. O que que é? Ela pegou na mão e falou, calma. Você não vai morrer agora. Mas você vai piorar muito ainda. Não se assusta. Como é que eu vou piorar muito? Eu tô com 180 de batimento cardíaco. 180. 185. 190. 195. 200. 205. 207. 15 segundos. Seria a vida. E os médicos assim pra você, ó. Pra ver se volta, né? Sim. Porque é uma medicação que para o coração. É como se tivesse um start no computador. Só que não obrigatoriamente. Pode voltar. Essa parte é difícil. Então, você pensa em muita coisa aí, né? Aí eu passei por essa também. E nesses 15 segundos, você tem alguma lembrança? Tudo. Você lembra de tudo? Como se eu estivesse falando com você agora. Eu não tava dopado. Você ouviu o pi? Eu tava esperando apagar a luz. Sim. Acabou o jogo. Game over. Game over. Eu queria achar um telefone pra me despedir. Não ia dar tempo nem de despedir. Sim. Pra mim, eu ia morrer. E aí E aí E aí E aí E aí